E aí galera, tudo beleza? É só gravar! Meu nome é Membri Beatriz do Televiso, adora você! Se inscreva no canal! Se inscreva no nosso canal! Dê um like, dê um joinha! Dê um like, os likes, os likes! Likes! Se inscreve, comenta o que você achou e é nóis! Ai meu Deus do Deus! Então galera, nós estamos aqui no... Amariga, ai Jami! Nós estamos aqui no nosso pernoito aqui, na escola infantil... Manda essas flores agora! Dê um like, dê um like, dê um like, dê um like, dê um like! Pronto, estamos aqui fazendo um treinamento para o clubão! Apodi e nos aguarde aí, o Itava Região! Próxima semana! Próxima semana, sexta-feira, a Alva Gênesis estará lá marcando presença! Vamos lá! Nós estamos aqui no nosso pernoito aqui, na escola infantil... Manda essas flores agora! Dê um like, 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 dê um like! Pronto, estamos aqui fazendo um treinamento para o clubão! Apodi e nos aguarde aí, o Itava Região! Próxima semana! Próxima semana, sexta-feira, a Alva Gênesis estará lá marcando presença! Vamos lá! Uhul! Tchau! Tchau! Obrigado.